Agora, isso não quer dizer que não haja empresas centenárias inovadoras. Um exemplo? A Volvo. Há 70 anos a Volvo criou o cinto de segurança de três pontas e inclusive abriu a patente para que todo mundo pudesse usar o que foi muito importante para a segurança no mundo inteiro. Estima-se que pelo menos um milhão de vidas foram salvas por conta disso. O professor não é mais aquele protagonista, aquele detentor da informação. Hoje o professor tem que ser um costureiro, um facilitador. Ele vai partindo do que os alunos trazem na bagagem. Muitas dessas empresas que atuam com mercados online estão criando iniciativas nos mercados offline, nos mercados tradicionais.